O Traficante Livro baseado em histórias reais Escrito por Paulo Santos Na igreja todo mundo é santo, é crente Você conhece bem o seu vizinho? Às vezes você não sabe nem quem é seu pai Um tempo atrás Tinha um homem Que viajava para o Paraguai Saia do Brasil, ia para o Paraguai Interessante que quando ele voltava Que ele chegava no aeroporto da sua cidade Ele colocava as malas em um carro E ia embora Para a casa dele em outro carro Entendeu? Deveria ser para não correr risco nenhum, né? Ele colocava as malas em um carro lá Com o funcionário dele Pegava um táxi e ia embora Para a casa dele de boa As pessoas pensam que Porque vê uma pessoa na igreja Conhece a pessoa Ou porque viu nenhuma partida de futebol Ou nenhum aniversário Sabe quem é a pessoa Esses dias eu conversei com Uma pessoa e ela falou de outra Dizendo fulana É da minha igreja É uma mulher de Deus Eu dou risada dessas pessoas Que acham que conhece outra Porque vê em algum lugar Vez em quando As pessoas acham que conhece outra Porque vê ali na igreja Uma vez na semana Conversando com um policial amigo meu Eu ouvi ele falando de outro amigo meu Dizendo Fulano de tal É muito bom Já ajudou muita gente Realmente Toda ajuda é bem-vinda Tenho que reconhecer isso Mas quando um homem rico Dá uma esmola para alguém Às vezes Uma vez na vida Ou no ano Isso para mim é nada Eu que sou pobre Sempre que tinha um pouquinho de dinheiro Comprava duzentos pães Fazia sanduíches Comprava refrigerantes E ia distribuir De noite nas ruas Onde ficavam Os que não tinham onde comer Vou repetir Eu que sou pobre Sempre que tinha um pouquinho de dinheiro Comprava duzentos pães Fazia sanduíches Comprava refrigerantes E ia distribuir de noite Nas ruas Onde ficavam Os que não tinham Onde morar E não tinha também o que comer Sobreviviam das doações Porque estavam desempregados Eu cresci andando Muito no interior Em pequenos povoados Que você vê pessoas Sem condições financeiras boas Mas mesmo assim Essas pessoas Fazem questão De você almoçar Na casa dela Pessoas que dividem O pouco o que tem Isso é ser bom Porque dar O que está sobrando Não quer dizer nada Tem gente que dá o resto E se acha bom Mas não é Eu já estive em muitas favelas do Brasil E vi ordem e progresso E vi ordem e progresso Lá por onde eu andei Muito diferente do que vejo No governo brasileiro Hoje em dia Estou escrevendo esse livro No dia 15 de novembro de 2023 E terminando hoje Dia 17 Na minha humilde opinião O maior crime do Brasil Acontece diariamente No meio político Onde tem pessoas Que recebem Grandes salários Para trabalhar Em favor da população Mas infelizmente É só corrupção no Brasil Pelo menos em 90% Dos políticos Os poucos políticos Direitos que tem Não conseguem impedir Não conseguem E impedir Os corruptos De roubar a nação Que inclusive Eles tem total apoio Da polícia A polícia Não pode prender eles Porque são empregados Do povo Mas trabalham Para os políticos Ou seja Os funcionários Se tornaram patrões E escravizaram O povo Sinceramente Não é justo Alguém analfabeto Mandar Em quem fez curso Concurso E faculdades Estudou muito Para chegar Onde chegou Além de tudo Ainda fizeram Treinamentos Isso é totalmente Errado Como que permitem Que gente Analfabeto Ex-presidiário Mude as leis Do Brasil Ou faça leis No Brasil Aí pense comigo Um analfabeto Ex-presidiário Envolvido na maior História de corrupção Desse planeta Além de tudo Também é envolvido Com narcotraficantes E se é envolvido Com eles Certamente Também está envolvido Com o narcotráfico Onde é a raiz Do tráfico De drogas No Brasil Quem é que apoia E facilita A entrada De milhares De toneladas De drogas Por semana Nesse país A polícia Sabe muito bem Principalmente A PF Mas não fazem Mas vão fazer O que contra Os políticos Mas vão fazer O que contra Os políticos Que nós Colocamos no poder Nós Porque eu Não votei Em ninguém Da esquerda E duvido Muito Que a turma Da direita Esteja envolvida Nisso Mas Não coloco Minha mão No fogo Por ninguém Sabemos Que Quem elegeu O ladrão Foi o voto De Xandão Hoje eu sei Que a maioria Dos empresários Donos de Locadoras De veículos Donos de Distribuidoras De alimentos Donos de Concessionárias De veículos Donos de Redes De postos De combustível Redes De hotéis Pessoas Que você Nem imagina Tão envolvidos No tráfico De drogas As vezes Você olha E vê Uma pessoa Boa Que não bebe Não fuma Não anda Em festas É um bom pai Bom filho Fez faculdade Tem várias Qualidades Mesmo assim Está envolvido No movimento Porque teve Uma oportunidade De ganhar Dinheiro Fácil Como muitos Dizem Mas não Sabem Que as vezes É o trabalho Mais difícil Que existe Porque muitos Trabalham Dia e noite Colocam a vida Em risco Tanto podem Ser presos Quanto podem Morrer A qualquer momento Por causa Dos rivais Gananciosos Até mesmo Amigos Invejosos Que matam Para roubar Durante minha vida Já ouvi falar De muitas pessoas Envolvidas Nisso Doutores Advogados Delegados Policiais Políticos Tem demais As pessoas Que cometem Os piores crimes Em nosso país São aqueles Que usam Terno e gravata Fazem o povo Sofrer na maldade Esse país Esse país É o mais Rico do mundo Se falando Da natureza E é o mais Pobre Se falando Da política Os bandidos De terno e gravata São tão poderosos Que nem a polícia Consegue combater E enquanto Enquanto não acabar Com a corrupção No Brasil Certamente o tráfico De drogas Vai acabar Também Ou pelo menos Vai diminuir Bastante Porque com certeza Os jovens Vão ter bons Empregos Para trabalhar O país Vai prosperar O país Vai prosperar Vai crescer Vai melhorar As crianças Vão ter boas escolas Para estudar As pessoas Não vão morrer Em filas de hospital De início Se eu pudesse Para salvar o Brasil Já coloca Já colocaria A lei De pena de morte Para corrupção Para corruptos Pena de morte Para estuprador Pena de morte Para ladrão Envolvida em latrocínio Agora vamos falar Sobre o que é tráfico Tráfico é qualquer produto Que você negocie Nesse país Sem pagar impostos Ou seja É uma lei Criada por políticos Para você pagar Eles tudo Que você compra Ou vende Aqui no Brasil Somos escravos Dos políticos Trabalhamos Para enriquecer eles É apenas isso Uma pedra Que você acha Que você acha No quintal De sua casa Se for avaliada Em 50 mil reais E você resolver Levar ela Para vender Em outro país Aonde paga mais E se as autoridades Por exemplo Pegar com essa tal pedra Em um aeroporto É ponto final Para você Que com certeza Vai para a prisão Ou terá que pagar Uma grande fiança Além de perder a pedra Se caso Você não tiver A nota De origem Existe Tráfico De crianças De órgãos De animais De armas De armas De muito mais Aqui no Brasil É mais de pedras Preciosas Na verdade É mais de drogas Que com certeza Lula É o campeão Em vendas Você falando Também Das pedras preciosas Porque Ele tomou conta Da Amazônia No começo Ele vendia Toneladas de ouro E diamantes Para outros países Toda semana Agora Ele está vendendo A própria Amazônia Está loteando Ela Em segredo E vendendo Partes A quem paga mais Lá tem milhares De hectares Lá tem milhares De hectares De terra boa Para vender E o subsolo É magnífico Ouro puro Se a gente Falar De armas Existem também Muitas armas Que são negociadas Sem nota fiscal A droga É bastante vendida Porque quem usa Gosta Gosta muito É tão bom Que eles usam Diariamente Como se fosse Um alimento Mas é algo espiritual Drogas Não faz bem A ninguém Mas existe Almas Espíritos Que morreram Usando as drogas E se apoderam De pessoas Para matar Suas vontades E vícios Mas todo dia As pessoas Comem feijão Com arroz Nem por isso Dizem que são Viciadas Já passei Vários dias Sentado Em frente De uma mesa Usando droga E não Está doente Está doente Está desequilibrada Não pode comer pizza Todo dia Assim como fazem E falam Com quem bebe Coca-Cola Todo dia Ou come chocolate Dizem que vicia Mas é um produto Que paga impostos Tem cocaína dentro Assim como tem Na maioria dos remédios Nas farmácias Tem também Muitos produtos Industrializados Eu já usei Maconha Na minha juventude 20 anos atrás Para mim era bom Eu sorria muito Dormia muito E comia muito Quando acordava Parei de usar Já faz muito tempo Até pensei em fumar De novo Um tempo atrás Mas não consegui Para mim o cigarro Faz muito mais mal Do que a maconha Mas o cigarro Tem nota fiscal E por isso Não é crime Os políticos Estão ganhando Bem na venda Dos cigarros Há cachaça Que mata muito Mais de cirrose Há cachaça Que mata muito De cirrose E de acidentes Também Além das brigas E confusões Que acontecem Quando as pessoas Estão embriagadas É mais perigosa Do que muitas drogas Mas pagam impostos E está tudo certo Pagam impostos E está tudo certo Os políticos Não tem Os políticos Não estão Nem aí Para quem matou Ou morreu Eles querem saber É dos impostos Que estamos pagando E mais nada Talvez o mundo Seria muito melhor Se não existisse Drogas Cachaça Cigarro Mas o pior de tudo Existe E é o próprio Satanás Deus permitiu isso E deu a cada pessoa O livre arbítrio Na verdade Nem todas as pessoas Têm esse direito De escolher nada Quantas crianças Já morreram Usando drogas Junto com os pais Quantas crianças Já morreram Estupradas Então nem todo mundo Teve livre arbítrio Existem também As macumbas Bruxarias Que fazem As pessoas Entrar Nos vícios De drogas Bebidas Prostituição Tem muitas pessoas Que são dominadas Por demônios Agora que você Leu esse livro Ou ouviu Vai entender um pouco mais Sobre o tráfico Pode ter certeza Que o maior traficante Do Brasil Hoje é o presidente Da república Acompanhado pela maioria Dos governadores E ministros Que fazem parte Da organização Criminosa dele De Luiz Inácio Da Silva Tem empresários Na sua cidade Talvez o mais rico Tem donos de redes De supermercado Farmácias Concessionárias Postos de combustíveis E tem milhares De policiais Nesse país Que são traficantes Às vezes Alguém aí Da sua família Ou de sua rua Bairro Cidade Não estou aqui Para julgar ninguém Nesse sentido Conheço Traficantes Que são homens bons E policiais Que são covardes Injustos Ladrões Digo conheço Mas na verdade Conheci no passado Hoje Eu não conheço Ninguém Tenho buscado Noite e dia Conhecer apenas Deus O resto Não importa Para mim Não faz diferença Tanto faz Era apenas Justiça no Brasil Fim da corrupção Fim do STF Que não serve Para nada O STF Não serve Para nada Pelo contrário Está muito Prejudicando o Brasil Está destruindo o Brasil Está ajudando A roubar o Brasil Está fazendo Grandes Covardias No Brasil Grandes injustiças No Brasil Tem políticos demais Ganhando muito Sem fazer nada Temos que Diminuir Essa quantidade De políticos Que não tem Utilidade nenhuma No Congresso Só vejo brigas E discussão Que não leva A nada Tem que ter concurso Para esses políticos Eles tem que fazer Faculdade Treinamentos Ter nível superior Para concorrer A um cargo público Ter nível superior Para concorrer A um cargo Público Ter a ficha limpa E um salário Bem menor Quem tem que passar Bem no Brasil É a população Que paga impostos E esses impostos São Os mais altos Do mundo Na época De Bolsonaro O presidente Abençoado por Deus Nem impostos Federal Existia Ele cortou Tudo Ele Acabou com os impostos Federal Agora com esse bandido No governo Os impostos São os mais altos Do mundo Precisa ajudar O Brasil Ajudar esse povo Que não tem culpa Dessa malandragem Que existe na política Pessoas que passaram Anos Sendo enganadas Pela Rede Globo Que passou Muitas mentiras Para enganar o povo Defendendo os políticos Corruptos Hoje sabemos Um pouco da verdade Graças a Bolsonaro Que mostrou Para todo mundo A realidade Na política Mesmo assim Ainda hoje Tem muita gente Acreditando Nas mentiras Ditas Pela esquerda Pela STF Pela Globo E duvidam Das verdades Que Bolsonaro E a direita Diz Lamento Muito Por essas pessoas Que precisam De libertação Espiritual E que sejam libertas Agora Pelo poder e autoridade Do nome De Jesus Cristo Pelo poder e autoridade Do nome E do sangue De Jesus Cristo Sejam libertas Lembrando A você Que se você Encontrar Uma pedra Bonita No quintal De sua casa Não venda Sem nota fiscal Porque você Pode ser preso Por tráfico Ou seja Uma pedra Que você Achou Na sua Casa No seu Terreno No local Que é seu Que você Comprou E pagou Está no seu Nome Mesmo assim Se você For vender Essa pedra E alguém Pagar muito Nela Aí o governo É capaz De mandar Lhe prender Entendeu Porque vai dizer Que é dele A pedra Mas se for Uma pedra Sem valor Aí você Pode vender Para qualquer um Pode vender Pode dar Mas se for Uma pedra De grande valor Pronto Aí não é sua Não É do governo Entendeu Quase a metade Daí O governo Vai levar Só de impostos Entendeu Brasil Pátria amada Te amo Brasil Patriotas Vamos salvar Esse país Em nome De Jesus Cristo Deus Muito obrigado Gratidão Sempre Vamos libertar O Brasil Ordem Progresso Brasil Justiça Em primeiro lugar Justiça Em todo lugar Fim do STF Fim da corrupção Bandidos Na prisão Pena de morte Para a corrupção Pena de morte Para os corruptos Pena de morte Pena de morte